RKA4JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a subtrair, utilizando uma reta numérica, com um intervalo de 20 unidades. Então, nós vamos subtrair 17 por 9. E, claro, o exercício ainda nos dá uma dica. Use a reta numérica para resolver 17 menos 9. E quando eu falo que essa reta numérica tem um intervalo de 20 unidades, é porque nós temos essa reta numérica aqui, que vai de 0 a 20. E, neste exercício, nós temos o 17, que está aqui. E nós vamos movê-lo 9 unidades para a esquerda. E isso faz bastante sentido, já que nós estamos fazendo 17 menos 9. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Para nós resolvermos isso, nós vamos voltar às unidades até chegar nesta parte aqui, que é o número desconhecido. Então, nós vamos voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 unidades. E, para descobrir qual é esse número aqui, nós sabemos que aqui nós temos o 10. Então, uma unidade anterior vai ser o 9. E aqui vai ser o 8. Ou seja, 17 menos 9 é igual a 8. E uma outra maneira de escrever isso é que 8 é a mesma coisa que 17 menos 9, né? E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí